Direto da redação No Rio de Janeiro, nesse momento, as pessoas estão viajando de trem, a caminho do trabalho, é horário de pico. Mas na Assembleia Legislativa tem uma comissão parlamentar de inquérito que está apurando os serviços que são prestados pela Supervia, que é o transporte ferroviário, que tem demonstrado deficiência e a SCPI faz um trabalho intenso. Recentemente, nós mostramos aqui na Cidade em Pauta os integrantes da SCPI percorrendo a malha ferroviária em controlar o pior trecho em Belfor Roxo. Mas um dos grandes problemas que afetam nesse momento, ali foi mapeado alguns problemas, mas tem assim um problema que afeta muito os serviços do transporte sobre trilhos, transporte de trem. Eu estou nesse momento ao vivo no Rio de Janeiro com a repórter do Portal Rio, Cláudia Freitas, com quem eu converso a partir de agora sobre esse trabalho da CPI. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos! Roberto, a Assembleia Legislativa do Rio realizou ontem mais uma audiência da CPI dos Trens. Como você acabou de dizer agora, o Portal Rio vem acompanhando os trabalhos dessa CPI. Nós já trouxemos aqui no Direto da Redação os resultados de algumas vistorias realizadas através das visitas desse grupo de trabalho ao Jamais, ao Diversos Jamais da Supervia. E ali foram detectados vários problemas, várias precariedades. Pois bem, essa audiência realizada ontem, os deputados se concentraram em soluções, em buscar soluções para o furto de cabos, que eles consideram um dos maiores obstáculos para avançar aí na melhoria da qualidade desse serviço à população. Então, a proposta que foi aprovada ontem, nessa audiência de ontem, ela vai passar a valer a partir de 17 de agosto e mira nos ferros velhos, que podem ser o destino desse material furtado aí da malha ferroviária. A partir dessa proposta, quando ela passar a vigorar, esses estabelecimentos só vão poder funcionar mediante um registro administrativo de funcionamento. Esse documento, ele vai ser emitido pela Delegacia de Roubos e Furtos. E nele, o proprietário desse comércio terá que dizer, relatar a procedência e o destino do material que ele está trabalhando. Então, com essa decisão de ontem, os deputados visam inibir a ação de ferros velhos irregulares. A deputada Lucinha, que preside a CPI dos trens, considerou essa medida um avanço no sentido de buscar um transporte melhor ferroviário para a população. E ela vai além. Ela considera que haverá uma queda de 50% no número de casos de furtos de cabos. Vamos ver o que ela diz numa entrevista concedida logo após a realização dessa audiência. Então, eu fico feliz porque, de alguma forma, nós estamos tentando buscar a saída através dessa CPI para resolver os graves problemas que nós estamos encontrando. O problema hoje, que a supervivência sabe que é a questão do torrente, tem a questão das canalitas, turísticas, mas nós temos principalmente a questão do furtos de cabos. Então, nós temos que atacar a questão do furtos de cabos através da prisão militar e da prisão civil. Esse rato já foi um avanço. Da mesma forma que foi cobrado por mim hoje, o representante da Secretaria de Transporte, a tal força-tarefa que o governador disse que ia criar. Ele se reportou aqui que essa força-tarefa já foi criada. Então, nós estamos solicitando a cópia das atas dessa reunião dessa força-tarefa, que a gente possa analisar e ver o que consta nessas reuniões de produtivo, do ponto de vista que possa atender a demanda dos usuários do sistema de trem. Porque o cara quer ter o trem no horário. Ele não tem o trem no horário porque for de cabo. Então, se essa força-tarefa, se o governador falou sobre isso, essa força-tarefa realmente tem que existir. Pois é, Roberto. Essa força-tarefa que foi citada agora pela deputada Lucinha, ela complementou também durante a audiência, ela diz respeito, além do furto de cabos, a inibir, ela também deve ser voltada para inibir, o narcotráfico ali, que acontece amplamente, livremente, em toda a extensão da malha ferroviária, em todos os jamais. Outro ponto também citado durante a audiência pela deputada Lucinha, diz respeito à retirada das casas que foram construídas ao redor, ali no entorno dos trilhos, também em todos os janais. Especialmente no ramal de Belfor Rosso, que foi considerado pelos deputados da CPI como o pior em operação pela concessionária. Nós também mostramos uma reportagem aqui no direto da redação que ilustra todos esses problemas, mostrando ali a ação do tráfego, na extensão da supervia, da malha ferroviária, assim como também desses barratos. Ainda na sessão de ontem, o deputado Luiz Paulo, que também compõe o grupo de trabalho da CPI, disse que destinou recursos através da lei de diretrizes orçamentárias, que está previsto para o próximo ano, vai ser avaliado somente no próximo ano. Ele criticou não ter nenhum investimento destinado a esse transporte, a esse modal, na lei de diretrizes orçamentárias desse ano, considerando aí que o serviço de transporte de trens é um dos mais importantes para o deslocamento do trabalhador, tanto no Rio de Janeiro, quanto na Baixada Fluminense. E, por último, os deputados anunciaram novas vistorias ao jamais da supervia. Dessa vez, Roberto, vai ser para averiguar e constatar o que já foi feito dos problemas apontados através das vistorias anteriores, entre eles, dormentes deteriorados, mato alto, lixo por toda a extensão da ferrovia, falta de acessibilidade e banheiros nas estações, construções irregulares ao longo da via férrea e o retorno do Expresso de Santa Cruz. Essa aí é uma das maiores reivindicações dos moradores da Zona Oeste da cidade. Volto com você aí no estúdio, Roberto. No Rio de Janeiro também, pelo portal EuRio. Muito obrigado aí, Cláudia Freitas. Se a situação no transporte ferroviário do Rio de Janeiro é uma situação delicadíssima, a CPI faz um excelente trabalho investigando, apurando essa questão das deficiências no transporte ferroviário, que é um modal que atende milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de pessoas que precisam se locomover de territórios como Baixada Fluminense ao centro do Rio, onde é local de trabalho, onde essas pessoas trabalham. E o trem é um modal importante para o transporte ferroviário. Recentemente, ao participar aqui do programa Cidade em Pauta, o economista Ranulfo Fidigal, que foi da Agência de Serviços Concedidos no Rio de Janeiro, funcionário também do metrô do Rio de Janeiro e conhece bem essa situação do transporte ferroviário no Rio de Janeiro, ele dizia o seguinte, ele defendeu, sem dinheiro público nessa história, sem um incentivo do Estado, sem a presença do Estado, essa situação do transporte do Rio de Janeiro não vai ser equalizada, não vai melhorar. Precisa do Estado, precisa da mão do Estado. Tem um trechinho da CPI aí? Tem? Vamos contar aqui um trechinho da CPI. O que a deputada fala aí na CPI? Quantos policiais efetivamente existem nesse grupamento? Ferroviário. E hoje, há alguma estação ocupada pela Polícia Militar através desse grupamento? Ferroviário, existe? Mais uma vez, bom dia a todos. Os detalhes com relação à aplicação do GPFE, o comandante Cossenda vai estar falando, mas, assim, só para contextualizar, aquele efetivo que é aplicado na operação de estação segura, não é só do GPFE, ali envolve a unidade da área, o comando de operações especiais, então, é montado toda uma logística, então, o deputado perguntou o que seria uma área vermelha, é justamente aquela área sensível, onde a tropa, ao fazer o ingresso. ela ali tocou nessa questão da segurança, porque tem assaltos também dentro de trens, então existe toda uma questão ali envolvendo segurança, porque a segurança dentro de trens é uma segurança até da própria supervia, e você tem também segurança na estação, mas há necessidade também de policiamento, para inibir assaltos, tráficos, uma série de coisas que envolvem também esse trecho, o transporte ferroviário nesse trecho, entre Baixada Fluminense e o centro do Rio de Janeiro. Mas nós vamos continuar acompanhando essa CP, essa comissão, os trabalhos, essa comissão parlamentar de inquérito, que está instaurada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto